A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou em reunião ordinária o projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, que altera a lei de 2010 que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional. O projeto acrescenta a vedação à nomeação para funções gratificadas de pessoas condenadas por crimes praticados contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso. A matéria recebeu uma emenda substitutiva global do relator, o deputado Fabiano da Luz, do PT, que foi lida em substituição pelo presidente do colegiado, deputado Vonney Weber, do MDB. A emenda adequou o projeto às técnicas legislativas. Com a aprovação do relatório pela Comissão de Trabalho, o projeto de lei segue agora para análise do plenário.